Praga Um dia achei um ovo e botei na frigideira Quando olhei de novo vi um praga aparecer Nunca eu consegui dessa praga me livrar Pega do meu pé já nem posso namorar Vou pro show da Xuxa bem feliz e bem contente Lá encontro praga da tristeza minha gente Ele se acha lindo, sexy, punk, vejam só Dá um close nele, ele é feio que dá dó Eu dou, eu dou, eu empresto pra vocês Eu dou, eu dou, leve já ele daqui Eu dou, eu dou, façam já ele sumir Eu não, eu não, nem de graça eu vou querer Eu não, eu não, faz pirraça pra valer Eu não, eu não, leva ele pra você Um dia a tartaruga resolveu então casar Aleluia, eu consegui dessa praga me livrar Mas nem a dona praga esse chato ela aguentou Com um chute no traseiro devolveu ele pro show Eu dou, eu dou, eu empresto pra vocês Eu dou, eu dou, leve já ele daqui Eu dou, eu dou, façam já ele sumir Eu não, eu não, nem de graça eu vou querer Eu não, eu não, faz pirraça pra valer Eu não, eu não, leva ele pra você Poxa, baixinhos, vocês não conhecem alguém que queira o praga? Eu não conheço, nem eu E quem quer essa coisa? Olha aí, hein, gente, é de graça E ele é tão bonitinho E eu, hein? Eu não, eu não, eu não Sai pra lá E sobrou pra mim Eu dou, eu dou, eu empresto pra vocês Eu dou, eu dou, leve já ele daqui Eu dou, eu dou, façam já ele sumir Eu não, eu não, nem de graça eu vou querer Eu não, eu não, faz pirraça pra valer Eu não, eu não, leva ele pra você Eu dou, eu dou, eu empresto pra vocês Eu dou, eu dou, leve já ele daqui Eu dou, eu dou, façam já ele sumir Eu não, eu não, nem de graça eu vou querer Eu não, eu não, faz pirraça pra valer Eu não, eu não, leva ele pra você Eu dou, eu dou, eu empresto pra vocês E eu sou, eu sou...